A inauguração oficial do bloco de salas para docentes Imbrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, está sendo considerado um momento histórico para o Instituto Federal de Matão. O bloco representa um avanço considerável na estrutura educacional da região. As instalações irão oferecer um ambiente moderno e adequado para o corpo docente desenvolver suas atividades acadêmicas. As novas instalações contam com gabinetes exclusivos que serão importantes para o desenvolvimento de projetos e pesquisas que irão impulsionar o avanço científico e tecnológico do IFSP de Matão. Durante a solenidade de inauguração do complexo, que consumiu quase 4 milhões de reais, a mesa diretora foi dividida pelo prefeito de Matão, Cido Ferrari, o corpo diretivo acadêmico do campus e também pelo reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário dos Santos. Matão acaba sediando o nosso polo Embrapi, que é um polo de inovação tecnológica, de desenvolvimento, é o único do Estado e demandava, portanto, uma estrutura própria. A gente não conseguiu isso ainda. Esses 3 milhões e 800, eles ajudam, melhoram um pouco o dia a dia do campus, mas não é suficiente e vamos continuar trabalhando para, se Deus quiser, muito em breve, a gente comece a fazer uma estrutura própria, adequada para Embrapi e ainda atendendo as demandas que os alunos trouxeram aqui para a gente, que é melhorar uma área de convívio, que é melhorar a quadra poliesportiva, que é trazer um refeitório estudantil, também um auditório, para que a gente consiga complementar esse nosso equipamento e, com isso, a consequência é uma oferta mais adequada para a sociedade. Além de prestigiar a inauguração da obra do bloco de salas de docentes Embrapi do IFSP de Matão, o reitor do Instituto Federal de São Paulo participou de rodas de conversa com professores e alunos. As reuniões nas quais são debatidas as demandas físicas e acadêmicas fazem parte do projeto Reitoria Presente. É uma satisfação a gente chegar em uma unidade nossa e mostrar para a sociedade, particularmente para a sociedade local, o trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia. A gente tem que reconhecer e elogiar o trabalho da gestão local, na pessoa do diretor, que é o Júnior, grande parceiro nosso. E a gente vem, nesse momento, numa ação que a gente chama de Reitoria Presente, onde a gente vem para o campus com os pró-reitores, com toda a nossa equipe na Reitoria, para fazer reunião de trabalho, realmente, buscando demandas, ouvindo críticas, recebendo novas ideias, inclusive, para ajudar no nosso dia a dia, na gestão de uma instituição que hoje tem praticamente 60 mil alunos, 37 unidades em operação e 4 em implantação, nesse momento, num universo de praticamente 5 mil servidores. Então, realmente, é uma instituição muito grande e que tem uma inserção na sociedade, sobretudo, buscando, buscando corrigir distorções, criando oportunidades para buscar uma sociedade cada vez mais próspera, cada vez mais justa. Sem dúvida, as demandas, né? E a gente faz essa ação aqui, a 28ª unidade que nós estamos passando na nossa gestão e é quase que sempre recorrente o que aparece, que são demandas de infraestrutura, são demandas no sentido de melhorar a alimentação para os alunos, melhorar o transporte, melhorar a condição do dia a dia do aluno estar cada vez mais na instituição, no campus e o nosso papel é sempre, então, buscar, contribuir, colaborar, debelar esse tipo de demanda e é o nosso papel na reitoria, é o nosso dia a dia, é assim que a gente tem enfrentado esses desafios e nos dá energia ouvir os jovens dizendo olha, nós queremos alimentação melhor, nós queremos fazer a dependência no contraturno, nós queremos ter o transporte apoiado pela municipalidade, nós queremos mais ergonomia, isso realmente motiva o nosso trabalho, motiva o nosso dia a dia para perseguir, repito, uma oferta para a sociedade de ensino público, gratuito, de qualidade e que tenha realmente o reconhecimento da sociedade, porque é o reconhecimento da sociedade que nos dá sustentação para continuar reivindicando, continuar pleiteando ações dessa natureza junto ao governo central, que particularmente nesses últimos tempos tem apoiado sobremaneira as nossas ações. E agora conversar com o diretor-geral aqui do campus, do IFCP de Matão, para falar aí da vinda do reitor, e também da inauguração desse bloco de salas em Brapi, muito importante e mais um avanço para o campus de Matão, né Júnior? Pois é Esteves, essa oportunidade de receber o reitor aqui é muito importante, porque mostra a iniciativa de participação de uma gestão democrática que a reitoria faz com a gente. Então ele veio aqui, primeiro para acolher as demandas, os problemas, as críticas, as sugestões que os alunos têm, e agora em seguida a gente vai fazer reunião com os servidores. Então a ideia é sempre tentar trabalhar de forma coletiva para acolher as demandas e tentar encontrar as melhores soluções possíveis. Muitas delas, infelizmente, estão ligadas à infraestrutura, a recursos, então a gente tem algumas barreiras que não são de ordem que a gente consiga resolver localmente, mas que a gente já tem que fazer o conhecimento dela para tentar buscar os recursos para solucioná-las, né? Então, sobre esse bloco de salas que está sendo inaugurado hoje. Uma das soluções que a gente conseguiu encontrar, que foi um esforço grande do Silmar, que tem feito uma articulação por emendas parlamentares lá em Brasília, foi que a gente conseguiu construir uma nova infraestrutura para o campus. Aqui a gente tinha uma falta de salas de aulas para os nossos cursos regulares, e os nossos professores, ao mesmo tempo, ocupavam, de uma forma extremamente precária, salas de aula como espaços coletivos para eles. Então a gente conseguiu um espaço que a gente possa alocar esses professores e, ao mesmo tempo, liberarmos salas de aulas para a gente atender da melhor forma possível os nossos cursos de graduação e de ensino médio aqui do nosso campus. Obrigado.